Os atendimentos nos órgãos públicos aqui no município de Rolim de Moura, nos demais municípios também, na maioria, por agendamento, para evitar aglomeração. E no DETRAN, aqui no município de Rolim de Moura, não é diferente, também as pessoas devem agendar para que eles possam ser atendidos. A gente vai conversar com o João Batista, que é gerente regional aqui do DETRAN, no município, e vai explicar um pouco mais sobre esse assunto. João, agendamento, o atendimento continua normal, só que precisa se fazer um pré-agendamento. Isso, bom dia, Mário, bom dia para os espectadores. É muito importante, Mário, essa visita tua aqui na CELETRAN, e eu queria dizer para você que é usuário, que é da sociedade aqui de Rolim de Moura e região, a CELETRAN de Rolim de Moura, ela está atendendo sim, nunca parou, não houve ainda aqui uma interrupção de atendimento, só que eu queria frisar para os usuários que precisam do serviço do DETRAN, que priorizem o agendamento pelo site do DETRAN. Você vai lá no site do DETRAN, www.detran.ro.gov.br, vai ter bem do lado direito lá um botão agendamento, agenda atendimento. Você vai clicar ali, você vai escolher certinho o dia, o horário e o serviço que você quer ser atendido aqui na CELETRAN. A gente está priorizando o agendamento, gente, é para a segurança de vocês, né, dos usuários aqui da região de Rolim de Moura e também dos servidores que aqui trabalham e que não pode ter os seus serviços interrompidos aqui da CELETRAN. Em menos de duas semanas aí, dois servidores aqui de Rolim de Moura estão afastados aqui dos serviços aqui, porque testaram positivo e a gente não quer que mais servidores se contaminem, e nem usuários que venham precisar do serviço do DETRAN. Então, assim, se você consegue agendar, é mais fácil, você vai chegar aqui, já vai chegar na hora certa, já vai ser atendido no dia e na hora que você tiver, que for melhor, mais conveniente para você. Então, assim, não vai ter aquele transtorno de chegar aqui e pegar fila, e pegar uma aglomeração de pessoas para você correr um certo risco. Então, assim, se você não consegue agendar pelo celular ou pelo computador, liga no nosso telefone aqui, 3442-2366, a gente vai estar agendando para você um dia e o horário e o serviço pretendido para você ser atendido da melhor forma possível. O que chamou a atenção foi a grande quantidade de pessoas que estavam vindo aqui sem agendar o horário para poder fazer o seu serviço. Isso, Mário. Na verdade, os serviços do DETRAN, os atendimentos do DETRAN, eles nunca deixaram de ser agendados, né? Mas aí muitas pessoas estão confundindo, estão vindo sem agendamento, aí umas pessoas vêm, aí às vezes porque conseguiu um encaixe e sai falando para outras pessoas, aí a gente acaba recebendo uma grande quantidade de pessoas aqui, não consegue atender todo mundo, infelizmente é prejuízo, porque você vai vir aqui, vai perder seu tempo, e a gente quer que você venha na data certa, na hora certa, seja atendido e saia com seu atendimento realizado com segurança. Ora, João, o Tudo Aqui, aqui no município de Rolidimor, também tem, né? Até então, também faz esse atendimento, como é que está lá, hoje também? É, o Tudo Aqui, ele está funcionando, lá não está por agendamento, mas lá está por ordem de chegada, porque lá tem uma logística diferente. Lá, como tem vários órgãos lá dentro, tem um pessoal na porta que fica controlando a entrada. Então, assim, não precisa de agendamento lá, mas ele só entra dentro do espaço interno quem, por controle ali na porta de entrada. Lembrando que lá o atendimento é das 8 horas da manhã até as 18 da tarde. Então, assim, se você puder, está indo na parte da manhã, na parte da tarde, os serviços mais simples, igual licenciamento, intenção de venda, comunicado de venda, renovação de CNH, eles podem ser feitos lá, não precisando vir aqui na Siretran, aqui na Afonso Pena. Mas se você também morar aqui perto, desejar vir aqui, entre no site, faça seu agendamento, que a gente vai estar atendendo da melhor forma possível.